E fala galera do YouTube do Ipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estamos aqui novamente no Avogado gente, Avogado. Avogado, Conjugado? Eu sei lá mano, Avocado, Abacate com sei lá véi. Galera, eu vou chamar Avocado né, porque é o nome do jogo, não tem como a gente chamar de outra forma. Mas enfim, esse daqui é um jogo muito zoeiro mesmo gente, posso até dizer que é o novo Gang Beach 2019 e eu estou extremamente feliz que vocês estão gostando. Então rapaziada, capricho no laicão, vamos ver quantos likes a gente consegue no vídeo de hoje. E galera, dá uma espiadinha aonde está o Vutuner, levanta a mão Vutuner. Quantos likes essa princesa verde aqui merece? Essa princesa? E quantos likes galera, que esse mito aqui ó, que esse mito aqui ó. Olha a minha dancinha, olha a minha dancinha aqui Jonas ó, a dança do like ó, um like, dois likes, dois likes, quatro likes, cinco likes, multiplica. Jonas, eu vou pular no meu submarino. Não! Ai, 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 ai. Que isso, que isso, tá ruim aí, tá ruim pra te salvar, Alipão. Você não começou muito bem não. Calma, comecei sim, velho. Parece que você tava ruim. Você não começou muito bem, Alipão. A gente ia fazer uma corrida de submarino mano. Ok. Não, 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 calma. Eu te pensei, que bosta. Você me matou, velho, você é o maior pilantra tu, velho. Ah, você já tava caindo mesmo? Você pulou tudo errado. Você pulou tudo errado. Eu vou capinar. Eita, tem um negócio novo aqui, é pra gente... Cheio dos negocinhos, cheio dos negocinhos. Vamos, vamos trabalhar. Pega, pega, pega pá. Vamos trabalhar. Eu vou explodir esse negócio aí, velho. Ai, 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 ai. Ai, tu com problemas. Ai. Tu com sérios problemas aqui, a pá me travou. Olha onde que eu fui cair, velho. Esse aqui é o mapa que o Jonas mais gosta, o mapa da linguiça. Não, esse não, o da linguiça é outro. Ah, não, esse é da linguiça, velho. Esse é o mapa da linguiça. Aí, ó, apertando o botão ali. Segura, segura, segura. Segura aí. Segura aí, segura aí. Eu acho que tem que ativar também. Não, Lucas, sai com essa cá pra lá. Sai com essa cá pra lá. Tu tem que ativar também, mano. Ah, ok. Aí ele fica automático. Ó. Não, não, esse aí que você tá... Com o pé é o esgorbitador. O que eu tô puxando aqui é o gravidade zero. Ah. Na bala, na bala. Na bala? Na bala. Olha aqui, ó. Olha como que você morre, só pra você entender. É, na bala. Ai, ai, ai. É na bala, Jonas. Não, não, pra você entender aqui como é que você morre aqui, é só pra explicar. Aqui tem que ter estratégia, mano. Aí, vamos agora finalmente fazer a maior corrida no céu, Jonas. Pega tua nave que eu pego a minha. No céus, no céus. Deixa eu testar, deixa eu testar. Olha só, essa daqui é a nova arma do avocado, gente. Deixa eu testar aqui, ó. Não me mata não, pilantra. Não, 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 não. Aí, aí, laser, laser. Ó, ó. Caraca, mano, que arma que é essa, meu truta? Essa é das bravas. Ai, 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 deixa eu agora pegar a minha nave. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Deixa eu pegar a minha nave espacial. Especial ou espacial? Espacial. Minha nave especial, espacial. Ah. Ah, test drive, test drive. Tiro carteira de nave, não? Não, não tem habilitação de nave. Ah, deu mole. Vamos, vamos aqui para os céus. Vamos para os céus, vamos para os céus. Até onde a vida nos levava. Nossa, você não passa em cima de mim, não, velho. Porque esse negócio é cortante. Tranquilo, tranquilo. Eu estou na Lagoinha, não sei mais onde. Ai, meu Deus do céu. Onde é que eu estou? Turbulência, turbulência. Ai, ai, turbo. Ativa o 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 turbo. Turbulento. Caraca, o portal. Que isso, Lipão? Você bateu na safe. É um portal. Ah. É o gás, é o gás. É o gás. Aqui é safe. É, Beto Royale, Ravocado, Beto Royale. Vamos voltar. Corrida para quem volta antes. Não, não, você foi antes. Nu. Ai, caralho. Nu. Pera aí. Voltei. Era eu. Era eu. Não vou esperar não, filho. Já ganhei. Vou roubar então. Vou roubar, vou roubar. Ganhei. Não, não, não. Ganhei. Nossa. Fui esperto demais, mano. Me lançou no esgurbitador. Aí, nesse mapa aqui, você tem que fazer o Titanic. Dos containers? Faz o Titanic aí, Jonas. A galera gosta. Faz o Titanic. A galera me pede. Para você fazer o Titanic. Olha essa arma que tem ali em cima, Jonas. Deixa eu só pegar essa arma aqui antes. Mano, tudo aqui é igual a peteca. Não, agora eu sou o Anderson Silva. Só vem. Tô vendo que sou o Anderson Silva. Calma, 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 calma. Fica calmo. Fica calmo. Vou pegar minha marreta. Tive certos problemas aqui, Lipão. Tive certos problemas aqui, Lipão. Tive certos problemas aqui, não, não. Sinto subildade. Tenta subir, tenta subir, velho. Esse daqui é o primeiro ringue. É o primeiro ringue que eu tô vendo que é em cima da água. Oficial, oficial. Cansei de perder, cansei, cansei. Já era, mano. Ai, ai, deixa eu subir. Tem como subir as escadas? Relógio não, na torre aqui. Acho que não tem. Que isso? Morri. Ah, mas é muito forte. Mano, calma. Agora eu e você, eu e você precisamos subir nesse negócio. Ah, você viu que tem uma nave? Vem aqui, ô Jonas. Você viu que tem uma nave ali no meio do mar? Nave especial ou espacial? Espacial. Parece aquática. É. Faz o seguinte, ó. Ó. Você ativa ali, ó. Ativa ali, ó. Ativa. O que é que é pra eu fazer? Ativa esse botão. Não. Não fiz isso, não. Ai, tu deu molinho, mano. Tem um segredo pra te mostrar. Não sei se você já ouviu falar no segredo do... Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, não. No segredo que tem aqui, o segredo da praia. Nunca ouvi. Nunca nem vi. Entra aí, ó. Nunca nem vi, nunca nem vi. Entra aí, ó. Me salva. Calma aí, calma aí. Tô bem, não. Tô de bananeira. Calma. Plantei bananeira. Calma. Tu foi o pilantra de te salvar, mano. Olha só no que deu. Não, Lúcio. Não. Você vai ter que derrubar. Que isso, que molinho. Eu, eu, eu... A melhor que dê molinho. Meu, esses caras... De pé. Já sei, Jonas. Já sei. Como a gente vai chegar lá. Vamos subir no barco. Deixa eu só largar essa arma que ela é muito ruim. Tem barco não, tem barco não. Aqui, ó. Tem um barco aqui, ó. Barco viking? Aqui, ó. Ah, é bem de boa pra tu... Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai estregar o nosso rolê. Nosso passeio, nosso passeio. Vai. Eu coloquei o... Não! Eu trouxe uma C4, sim. Que tipo de pessoa, mano. Eu trouxe uma C4 pro barco. Usa essa cabeça de caveira aí, mano. Aqui o pombo, aqui, ó. Pega o pombo. Pegue o pombo. Você gosta de pombo, velho? Pegue o pombo agora. Você gosta de pombo? Vamos ver se o pombo sabe nadar na lava. Vamos, vamos. Fazer o test drive. Aí o pombo. Não! Ah, o pombo, sim. Você é outra história, né? Eu sou outra história, mano. Vamos vir aqui na cauda. Cargueiro, cargueiro. Não podemos cair. Tudo bem, tudo bem. Tô calmo, tô calmo. Não podemos cair. Nossa, dá um pulo pra tu ver. Você é meio jogado pra... Nossa, eu tô com medo de cair aqui. O vento te empuxa. Não, não, não. Desempuxa, desempuxa. 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 Eu não sei porque eu falei isso. Aí, mano. Saca play. Eu dou 10 reais. Dou 3 reais pra tu. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito perigoso aí. Se tu... Escudo, escudo. Era jetpack. Dou 3 reais pra tu. Se tu vim aqui na turbina. Ok, ok. Eu vou nessa aqui, então. Não. Tu vai brincar com o perigo, mano. Coloca só a mãozinha ali, ó. Só a mãozinha, só a mãozinha. Só a mãozinha. Não! Escorreguei, velho. Escorreguei. Passou sabão nesse pezinho? Mano, vamos colocar as duas bolas aqui, ó. A bola de pilates. Vamos, vamos... Malha, malha. Ó, que agora vai você correr, Jonas. Tô malhando, tô malhando aqui, ó. Pilates, pilates. Não! Subou! Te destrocei, mano. Esse aqui é o melhor mapa, mano. Não dá. Esse aqui é o melhor mapa. Não, espera. Uma mão vai ser a pistola e a outra mão o jet. Ih, não vai dar, não. Ih, não dá, não. Ó. Cuidado. Tô, tu passa a caminho. Vou aqui no fim do mapa, ó. Vou aí no fim do mapa. Vamos vir no fim do mapa? Uh! Meu Deus. Eu tô aqui, eu tô com eles. Meu Deus! O tubarão me pegou, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Calma, calma. Ganhou. Eu saí do mapa, velho. Te mandou pro Triângulo das Bermudas? Me mandou, me mandou. Entra aqui no iglu, ó. Duvido. Duvido tu entrar aí. Impossível, impossível. Ai. Duvido. Tô entrando, tô entrando. Sabe o que eu queria fazer, velho? Café, café. Eu tô com frio, sim. Eu queria pegar um negocinho, aquele que voa, e ir lá pra aquelas ilhas, ó no fundo. Não, impossível isso. Você tá querendo demais? Olha a minha velocidade aqui, ó. Olha a minha velocidade. Não, você é pistoleiro, né? Americano. Nossa! Não, não, não. Toma. Não, não, não. Ai, tô escondido, tô escondido. Ninguém me acha aqui. Será que não, amigão? O Dipão nunca vai me achar agora. Será que não, amigão? Seria uma pena, né? Se tu morresse afogado. Ai, não. Você tá no high ground. Você tá no high ground, Dipão. Salva nós. Calma. Vou te salvar, Jonas. Eu preciso. Eu preciso de salvação. Eu preciso de salvamento. Eu preciso de mentos. Calma. Ai, Alipão. Ai, Alipão, você não tá vindo. Resgate, resgate. Ah, tentei chegar com o barquinho, mas não deu, velho. Olha essa arma aqui, ó. Olha essa daqui, ó. Olha essa arma aqui, Jonas, ó. Tô vendo. Ai, que isso? Lança itens. Meu, vem pegar umas armadas aqui pra tu. Você que foi tentar arrumar a turbina com o avião em movimento. Ah, então. Seu cabeção é mais pesado que a turbina. Agora eu fiquei blindão, mano. Chama no blindado. Meu Deus do céu, velho. Chama no negocinho? Meu Deus do céu, essa arma é forte. Só vem, só vem. Não, não, não. Vou correr. Essa arma não tem brincadeira, não. Cadê os patinhos? Cadê os patinhos pra matar? Os patinhos? Quack, quack, quack. Não, saque esses naipas. Saque esses naipas. Vai tentar ficar no scope, né, mano? No, no scope. Ó, ó. Aqui, ó, Jonas, ó. 360. Não, não, não. Eu fico de caça. Olha só isso daqui, ó, Jonas, ó. 360. Nossa, o que é isso? Vocês estão muito bravos. Não, 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 não. Ai, ai. Olha só que brabeza, ó. 360 scope. Nu. Duvido se me acertar um 360. Vamos aqui, ó. Vem aqui, ó. Desafio. Desafio aceito, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, vamos aqui, ó. Vamos aí, ó. Vem cá, vem cá do outro lado. Tem mais espaço aqui, ó. Vamos fazer o desafio. 360 pra tentar te acertar. Ó. Ok, antes do mar subir. Vai. Caraca, é brabo, hein? Tá pera, tá passando perto. Calma. Não, não, não. Abre, Maria. Tu ganhou ainda o marginal. Vídeo leves. Trena com o trenó. Tchau, Jonas. Vou te deixar aí sozinho. Uuuu. Uuuu. Ganhei. Fugi, mano. Fugi de trenó, velho. Mas aí, Jonas. Vamos dar comida pro tubarão e finalizar esse episódio, mano. Cansei de zoar. Ó, ó, ó. Chama. Chama ele, ó. Eu duvido que tu colocasse a bomba na boca do tubarão. Tá. Mas tu tem que pegar o ativador e AC4. Vem, tubarão. Vem, 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 vem. E veio. Ai, 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 mandou pro espaço. Nossa, tu foi em cima do farol, mano. Que isso. Que isso. Ah, eu vou até pegar o escudo aqui, ó. Ó. Do capitão? Pra finalizar, ó. Sim. Jonas. Meu, hoje foi só zoeira, mano. Só zoeira que aconteceu de tudo um pouco. Eu acho que tem até algum mapa novo, né, mano. Além daquele do... Que a gente mostrou no último episódio, nesse. Que é o mapa do Jet Ski. Eu acho que tem até um mapa novo, né. Jet Ski e... Mano, Destroyed, Destroyed, padrão. Destroyed. E aquele lá do box, não é? Que é outro? Eu acho que é. É outro. Show de bola. Não, 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 não. Ó, rapaziada, ó. Ó, rapaziada. Faz o joinha aí, Jonas. Tu tá pilantra. Ai. Tu tá pilantra. Eu achei que ia chegar no Elon Musk, mas não pode ser. Faz o joinha. Ó. Joia, joia. Ó, joinha. Você é joia. Faz o joinha. Toque, 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 toque. Dá o toque aí. Ó. Tem. Ai. E é isso, rapaziada. Se inscreva no canal também. Passe no canal do Vultuner. O link tá aqui embaixo na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um abração do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau.